Fala aí galera, beleza? É isso mesmo que vocês estão vendo ali ó, Playhard FF e Gery Oficial, é a duo deles aí mesmo, primeira vez então que eu pego aí uma partida ranqueada com um youtuber né, eu queria muito pegar com o Elgato, o Godwin, da 4K, esses caras sim né velho, mas é complicado né, não pega, não tem sorte pra isso, sorte ou azar né, porque eu posso morrer no paraquedas. E aí Platina velho, olha só, já erremos a calma aqui, tem gente lá embaixo, primeiro descendo, primeiro que nós, jogando com um amigo aqui, não é da Godwin tá galera, é falso, é fake, tem um cara descendo primeiro que nós ali, então nós tem que voltar, opa, voltando, tem gente na direita, na esquerda também, descendo primeiro que nós, nós tem que correr, Eu ainda troquei né galera, tirei a habilidade aí do Ford e coloquei o da Kelly, então estou usando o da Kelly, do Max e Paloma tá, então eu vou acelerar um pouquinho mais aí, mais rápido, e vamos lá, meter o pé, rezada lá de baixo até aqui em cima rezando, Pra que eles não vejam a gente né velho, se ele vê já é, nós estamos tudo sem colher, sem capacete, sem kit match, sem nada, sem nada, zerado, opa, tem um carro preto aqui, a nossa rota de fuga, vamos lá, acelerar, acelera bem, acelera muito, acelera, Entra, 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 vambora, acelera, acelera, nossa senhora, tem que enterrar o carro no chão, vamos lá, bom galera, se eu não me engano, O Play Hard já achou a arma, tá bom demais, se eu não me engano, o Play Hard também não pegou o mestre ainda né, mas já tá valendo né galera, é um youtuber, já tá valendo, e a nossa intenção aqui é jogar contra o youtuber né, Queria muito pegar o Elgato na partida, quero segurar ele no gás, até ele morrer no gás, Colocar o Ford, pegar o Elgato na partida, pega o Ford, segura ele no gás, até ele morrer no gás, Opa, tem gente, volta, 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 já me viram, será? Bom, já me viram, com certeza, eu já tava atrás da parede, tava levantindo, velho, M79, tem gente já de lança, granada, tem que tá feio, o único kit que eu tenho, eu tenho que usar, E eu tenho que correr daqui, meu parceiro tá lá sem cover também, quer dizer, ele tá com cover, tá sem colete também, Ele vai me dar cover, então ele tá lá, e depois eu dou cover pra ele sair correndo, Aqueles caras provavelmente, eles tão vindo de lá pra cá, looteando, então eles tão provavelmente tão bem bons de loot né, Então vamos lá, vamos arriscar correr, já tô morto mesmo, não tenho o que fazer, Acelera bem, acelera muito, bora Kelly, velho, faz o que você foi feito pra fazer, acelera! Tomara que eles não me vejam, não me vejam, não me vejam, não me vejam, já me viram, desgraçado, Ô platinha desgraçada, já me viu, olha isso, agora eu tô sem kit, velho, ô meu Deus, Platinha desgraçada, nossa velho, agora eu tô sem kit, sem, nossa senhora, eu vou tentar pegar franquiais aqui, Se não der sorte de matar esses caras, nós já temos kit, já temos tudo, vamos correr que é melhor, né? Vamos correr, vamos correr! Falei meu parceiro, ó, vamos correr, cara, que nós ganha mais, nós estamos sem colete, sem nada, os caras tá bom de loot, hein? Então não adianta, não tem o que fazer, eu já achei um colete de três, graças a Deus, Tomara que esteja um kit médio aqui em cima, velho, opa mina terrestre, sai correndo, joga pra trás, opa esse carozinha, Ô meu Deus, cadê minha Scar, velho? Olha, tô aqui com a gente de novo, mas que, nossa senhora Meu Deus, velho, cadê a minha Scar aqui, eu já achei Nossa, eu tô bugado, velho, olha isso Acelera, bem, acelera, eu não sei se eu fico aqui, se eu corro É melhor correr que a safe tá vindo, não tô com o corde Tem um cogumelo aqui, eu vou arriscar pegar, eu já tô morto mesmo Aqui, ó, já tá explicado como que eles chegaram aqui tão rápido ali, ó Olha ali, ó, carro Vamos lá, parece que playhard e gelo não matou ninguém ainda Parece que não morreram ainda também, né Tem um cogumelo aqui, eu vou arriscar pegar Opa, volta, 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 pega cover, sai daqui, vai levar HS, meu Deus do céu Nossa senhora, sentador, agora tô sem kit, meu cogumelo já era Vou usar tudo ali, não vai ficar nada praticamente Tem que tentar trocar tiro aqui Outro carro, tem outro carro aqui, ó, libera dano A intenção é fazer os caras saírem dali, é só fazer os caras correr, eles estão no meio do aberto Se eles não tiver gelo, eles não vão ficar atrás da árvore Porque eles podem pegar a costa também, né Assim como nós aqui, pode pegar a costa O problema aqui, nós temos costa aqui, daqueles caras lá Ó, tá sem colete também, ó 25, 25, tá sem colete Tô com medo daqueles caras ali de trás, é que eles escutam, eles vêm no cheiro pra poder te matar, entendeu Vamos fazer esses caras aqui correr Opa, pegaram alguém lá por trás, pegaram eles lá por trás Libera dano, faz escada vazada aqui Vou tentar correr 25, 25 de dano Tá atrás da árvore Opa Não, 179 Velho, o Gélio e o Playhard morreu, velho Morreu com tiro na cabeça de Scar Morreu com tiro na cabeça de Scar, velho O Gélio e o Playhard Morreu por perigo, perigo matou o Playhard e o Gélio Tiro na cabeça de Scar Top 36, eles morreram Caramba, velho Nossa, velho, que bosta Não vou pegar eles no final da partida Ai, que merda Acabou a graça da partida Queria até matar o Playhard e o Gélio Engraçado que morreu os dois com tiro na cabeça de Scar Pelo mesmo cara Não tem como, sei lá, muito estranho Só se ele ficou igual o Bucci ali Parado e o cara meteu o bala nos dois na cabeça Porque, é, hack, sei lá, velho Tá meio impossível você achar uma partida com o hack Ainda acha Esse dia eu joguei duas partidas E tinha dois hacks Na cada partida tinha um hack Mas já é mais difícil de encontrar, né Mas nessa temporada os hacks estão voltando, galera Tá uma bosta Não sei pra que os caras fazem isso Pô, perde a conta Não recupera mais E continua fazendo a mesma merda Bom, galera, eu tava em Dima 4, né Acabei voltando aí pro Dima 3 Depois voltei pro Dima 2 Mas já recuperei o Dima 3 Já tô praticamente em Dima 4 de novo De hoje pra amanhã eu já chego em Dima 4 de novo E, cara, eu... Ah, não vou falar que eu vou pegar a meta de hoje Amanhã porque não tem jeito, né É impossível Você ganha uma e perde duas É complicado Você ganha duas partidas Você ganha 40 pontos 20 pontos em cada partida Deixemos dois kits aqui É o que vai segurar nós na safe aqui um pouquinho Não tô com forte Tô só com aquele Ferrou Nós temos que atravessar o rio Tem a desgrama do airdrop Do outro lado do rio Provavelmente tem gente lá Vamos rir lá aqui Porque não dá tempo Tão morrendo rápido aí Tem 31 ainda Mas tão morrendo rápido, né Bom, eu vou atravessar o rio aqui Não tem jeito Não dá pra pegar tirolesa Pode ter gente lá do outro lado esperando Vamos atravessar o rio Já tamo morto mesmo Aqui é a defunta andando, ó A defunta correndo aqui, ó É rezar pra não ter ninguém ali naquele drop, né Então, galera, como eu tava falando Uma partida você ganha 20 pontos Se você ganhar a partida 20, 25 no máximo, né Você perde uma partida, velho E você perde 60, 72 pontos De uma quadra Então é complicado, cara Achei um capacete 3 aqui Não vem ninguém aqui, provavelmente Já vou rir lá Eu vou rir lá outro kit Tem um cogumelo ali na frente Eu tenho certeza que tem Então é isso aí Vamos lá tentar ver se tem ali o cogumelo E vamos rir lá E vamos encher essa vida Vamos ficar preparados, né Já tamo com o colete 4 Não temos gelo Não temos cover Mas já temos o colete 4 Dá pra aguentar bastante tiro aí, né Dá pra trocar tiro pra caramba Vamos lá Cadê o cogumelo? Achei Bom, pode ter gente lá naquela casa Que sempre tem, com certeza Ah, esqueci de ver ali também, olha Não tinha reparada Nós veio na safe E a safe ainda fechou em nós Olha só É muita sorte, cara Muita sorte mesmo A safe ainda fechou em nós Bom, tô... Ele tá me falando que tá escutando Barulho de alguém aqui Mas não tá vendo Opa, parece que ele achou Vamos lá, vamos lá Troca tiro Ó, tá atrás da árvore Ele falou que tá atrás da árvore Opa, tem bosta Tem bosta Tem bosta Calma, moço Ó, o cogumelo tá salvando Ó, HS Ó, HS, moço Vamos ruxar, vamos ruxar Aponta a cara, seu bosta Aponta a cara, seu bosta Tem platina Tem Toque de recompensa Deus ajude que tenha dois kit Pelo menos Opa, colete 3 Vou deixar meu colete 4 pra ele Gelinho Gelinho Opa, pp3 pra p40 Meu amigo Agora sim Mira 4x Vamos pegar tudo aqui Vamos pegar tudo Vou deixar o meu colete 4 pra ele ali Porque a minha internet Tá meio travando Então se eu morrer Qualquer jeito eu posso morrer aqui, né Vou deixar dois gelos pra ele também Tá sem gelo Vamos ver se não acho mais munição Não, não tem mais munição Vamos rilar outro kit Então é isso aí galera Duas kills Pra dual Opa, munição de SMG Deixar muito mais munição de SMG Que ele tá pedindo aqui Isso aí, beleza Vou pegar esse 22 aqui Que eu acho na Scar Não tem Vou pegar Cadê você? Opa Volta, volta Ô meu Deus Não atira não Infeliz Ô platina Dois kits Graças a Deus Isso aí Uma mão Lava a outra Vamos lá Bom, ó Nós tem que atravessar a safe Agora inteira Tão morrendo rápido Top 20 já galera Vamos lá Vamos lá galera É isso aí Vamos tentar aqui A luta pela sobrevivência Vamos lá Aqui sempre tem bastante kit médicos Então vou dar umas luteadas aqui Ó Já achei um Já achei um kit médico Três Três kit médicos já tem Vamos lá Vamos lá Aqui sempre tem mais kit Sempre tem Opa Tem mais um ali Tem munição aqui Tem mais um kit galera Cinco Quatro kits Quatro kits já hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acelera bem Acelera muito Opa Cinco kit médicos O estoque dois Já tá valendo galera Tamo já 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 tamo aqui Renascendo Né Das cinzas Deixar um kit médico Pra ele aqui Dois Vamos lá galera Tamo renascendo Das cinzas aqui O platina Que não tinha nada Já tá começando Pegando a fila O platina que não tinha nada Já começou a se levantar Começou a lutear Começou já a se equipar Vamos lá É a luta pela sobrevivência Galera Pra quem não tinha nada Já temos bastante coisa aqui E vamos correndo Pegando Vamos pegar a safe agora E vamos meter Pra lá pra cima Vamos ganhar essa partida Mostrar que nós é bão Vamos fazer valer a pena Esse negócio Tem alguém de carro Aqui na frente Provavelmente Parece que é um jip Sei lá Que carro é esse Coronha 3 Esse cara Fica um pouquinho melhor Com o coronha 3 Do que com o Bifodio Opa Tem gente trocando Aqui na frente Nós temos que chegar Junto Roubar a kill E vamos lá Rezar pra ter kit Gelo Bom Eu tenho bastante mina Terrestre aqui galera Eu vou meter mina Pra todo lado E se eles querem vir aqui Eles estão ferrados Bom Vou colocar uma aqui Vou colocar outra aqui E vou colocar outra Mais pra cá Pronto Se alguém querer vir aqui Vai levar Não que não mate Mas arrancando 30 de vida De HP Já tá bom Bom A safe fechou pra nós Galera A safe fechou pra nós De novo Vamos lá Foi eu meu parceiro Foi eu que coloquei Essas mina Ele tá louco Perguntando Quem coloquei essas mina Meu Deus Tem cara aqui Não meu parceiro Calma Foi eu que coloquei Tem gente aqui na guarita Vou jogar a granada Segura A bomba 173 Vambora Vambora Morreu Segura Seu bosta Seu bosta Quer ruxar em mim Tem gente querendo quebrar o gelo aqui Vai quebrar o gelo Agora nós temos que pra rilar Opa Segura Separa o gelo Joga o gelo Aquela kit Essa hora do Max fazia diferença Vamos lá Tem munição bastante Cadê o kit? Eu quero kit médico Opa Colete 4 Capacete 3 Vamos lá Granada de gelo Galera Granada de gelo É isso que vamos Grosa Temos grota Olha só o tanto de kit médico Olha isso Isso aí Já estamos bem de loot Panelinha Vamos Pega a panelinha Cadê a panela? Não peguei a panela Acho que eu nem tinha visto a panela Que bosta Tinha uma pistola de cura também Acho que eu não vi Mas vamos lá galera Vamos lá Que agora Estamos no top 9 já Já temos dois abaixo Top 9 Só para quem não tinha nada Renascemos da cinza Eeeh platina Ele está falando Que tem gente aqui na esquerda Eu não estou vendo O barulho que o deles disse Vamos tentar franquear esse cara aqui Eles estão tentando franquear nós E nós vamos franquear eles É isso aí Opa Libera a dança Vai dar uma mania Mas a mira não está grudando Parece que eu estou usando a mira precisa Meus dedos estão suando galera Então eu estou com muita dificuldade Opa achei o carinha ali Estou com muita dificuldade Para mexer nos botões Porque ele fica travando Sabe O botão não responde Meu dedo está suando Bom estamos indo ali Opa Roubaram aquilo dele de novo Ele disse que roubaram aquilo de novo Tem alguém aqui perto Achei Olha ele lá Olha o roubar aqui Opa levei um capa Levei um capa Estou sem capacete agora Ferrou Descendo do carro Mete bala Corre Acelera bem Acelera muito Acelera 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 muito Eita nós Agora só eu e ele Só eu e ele Só eu e ele Ai Tomei um capa de 12 Puta Um capa de 12 Sem capacete Um capa de 12 Imagina Isso aí galera Se inscreve no canal Que nem for inscrito Tchau Obrigado Fui E aí E aí E aí